No começo, Shrek conheceu um burro. Podemos ficar acordados até tarde contando histórias e de manhã eu faço panquecas. Então ele conheceu Fiona. Acha mesmo que Shrek é seu verdadeiro amor? É. Então ele conheceu os pais dela. E o gato de botas. Bola de pelos. Você acha que já viu tudo? Ah não, não mesmo. Agora... Este reino precisa de um novo rei. Com cabelo angelical. Mas é tema. Com burro, não há problema. Com mais vilões. Atacar! Mais romances. Você é o amor de minha vida. Assim como você. Até mais perigo. Fiquem todas calmas. Nós vamos morrer! Desista, biscoito. Mais magia. Burro? Me sinto tão desfido e devato. Peguem ele! Eu cuido de isso. Matem! Coça aí! E tem muito mais Shrek! Sinto o cheiro de Shrek Jr. Eca! Na DreamWorks Shrek Terceiro. E aí? Jáガem! E aí? E aí? Obrigado.